Olá, vamos agora provar o teorema da existência da probabilidade invariante para uma função contínua num espaço métrico compacto. Então, dada uma função contínua e dada uma certa medida em M, no nosso espaço, vamos escrever F estrela µ, também se chama medida transportada por F, ou a imagem de µ por F, para a medida que tem a mesma massa da µ, dada deste jeito. F estrela µ num dado conjunto E, é simplesmente µ da pré-imagem de menos um dia. Esta é exatamente a medida transportada que nós falamos no primeiro vídeo do curso. Assim, µ é F invariante, se e só se F estrela µ for igual a µ. Então, lema, se F é contínua num espaço métrico compacto, então o operador F estrela µ, que é um operador que leva medidas em medidas, é contínuo na tipologia fraca estrela do espaço das medidas de probabilidade. Então, basta provar que se µn converge para µ na tipologia fraca estrela, então eu quero provar que o integral da função contínua Φ em relação a F estrela µn, vai convergir para o integral da Φ em relação a F estrela µ. Vai dizer que então se µn converge para µ, então F estrela µn converge para F estrela µ na tipologia fraca estrela, porque isto precisa de valer para todas as funções contínuas, para cada função contínua. Mas isto é a mesma coisa que dizer que o integral de Φ após F de µn converge para o integral de Φ após F de µ. Ok? Mas se F é contínua e se Φ é contínua, então Φ após F é contínuo. Ok? Então isto que está aqui é uma consequência direta da definição de que µn converge para µ na tipologia fraca estrela. Ok? Porque isto aqui em particular é uma função contínua. Ok? Então segue automaticamente que o lema é verdadeiro. Vamos agora começar realmente a prova do tiramide de existência. Eu tomo uma probabilidade qualquer em M. Por exemplo, uma medida de Dirac em um ponto qualquer. é uma probabilidade nos Moralianos. E vamos formar esta sequência de probabilidades, que é a soma dos Fj estrela de M. Portanto, eu itero a F, né? Eu considero Ni, caso J igual a 0. Considero F estrela de Ni para J igual a 1. Considero F2 estrela de Ni, em que o F2 é o F após F, etc. Faço isso até N-1 e normalizo e divido por N. Ok? Reparem, Ni é uma probabilidade. Então F estrela de Ni é uma probabilidade. F2 estrela de Ni é uma probabilidade. Eu vou somar N probabilidades e vou dividir por N e continuo tendo uma probabilidade. Então esta aqui é uma sequência de probabilidades no espaço N-1. Então, pelo resultado da compacidade do M-1, segue que existe uma subsequência Nj e um Mi, tal que o Mi é o limite das Mi e Nk, quando o K é para infinito. Ok? Ou seja, é o limite em K de 1 sobre a Nk desta soma. Ok? Então, tem ponto de acumulação porque o espaço é compacto na etopologia para a questão. Então, todo ponto de acumulação desta sequência, de fato, é uma probabilidade invariante. Ok? Então, feito isto, provaremos que está aprovado a terapia de existência. Como é que nós concluímos que a probabilidade limite é invariante? Bom, observem que pela continuidade do operador F estrela, Observem o seguinte, então F estrela de Mi, Mi é o limite, Mi é este limite. Então, se o operador F estrela é contínuo, então F estrela do limite é o limite, é o limite do F estrela aplicado a esta expressão, esta média aqui. Ok? Então, o F estrela de Mi, então é o limite do F estrela aplicado a média. Mas é fácil ver que o F estrela, ele é linear. Então, fico com 1 sobre a Nk, a mesma soma, só que o F estrela J é transformado em F estrela J mais 1 ao aplicar o F estrela. Mas agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso reescrever esta expressão, voltando à média original. Eu posso reescrever esta expressão usando a média original, sumando e subtraindo a Ni e retirando o F estrela. Ok? Então, o que eu faço? Eu pego nesta soma, perdão, nesta soma aqui, né? E eu vejo que esta soma falta-lhe o Ni inicial e tem um termo extra, que é o F estrela J. Então, eu somo e subtraio o Ni e obtenho que esta soma é igual à soma original mais este resto. Ok? Agora, observem, 1 sobre a Nk, esta soma original vai convergir para Mi e isto aqui, isto aqui, é uma sequência de medidas com massa finitas. No máximo tem massa 2, são 2 probabilidades que estão aqui. Ok? Então, só dividir por N, Nk vai para 0. Desaparece. Ok? Então, fico com o limite desta média aqui, que é Mi. Então, f estrela de Mi é igual a Mi e Mi é invariado. Então, a tirema de existência está demonstrado. Observemos que o mesmo procedimento, tomar médias de Diracs ao longo de alguma trajetória de tempo zero até o tempo de T, e escolher um ponto de acumulação destas medidas quando T vai para infinito, providencia a mesma conclusão no caso de um fluxo contínuo num espaço métrico compacto. Ok? Tem um exercício, não deixe de exercício sobre isso. Ok? Mais na frente, falaremos do teorema de Oxobiolam, o caso de espaço métrico de parábola completo, e no caso do fluxo, podemos comparar também esta prova aí. Agora, combinando como consequência do teorema de existência de medidas e variantes para qualquer transformação contínua de um espaço compacto, nós obtemos o teorema de recorrência de Birkhoff, é um corolário. Então, combinando este teorema com a versão topológica do teorema de recorrência de Poincaré, Observemos que todo o espaço métrico compacto tem automaticamente uma base numerável de abertos, então nós podemos aplicar. Temos este corolário. Se eu tiver uma transformação contínua no espaço métrico compacto, então automaticamente a F tem que ter um ponto recorrente. Eu usei este corolário quando eu apresentei os contra-exemplos, de fato, lá no início. Este resultado, pela primeira vez, foi provado sem usar probabilidades invariantes pelo Birkhoff. Então, aqui esta prova é um bocadinho mais tristicada, mas é bem simples. É óbvio que isto acontece. Toda a transformação contínua no espaço métrico compacto tem uma medida invariante e quase todo o ponto em relação a essa medida invariante é recorrente. Logo, F tem que ter algum ponto recorrente. Vamos, em seguida, falar da condição necessária e suficiente para a existência de medida invariante finita para uma transformação contínua no espaço métrico separável e completo. O teorema de Oxtoby-Plan.